Se tivesse com dinheiro É É mesmo Pronto, vamos fazer a escada Vamos tentar fazer a escada Vamos lá, né, agora Gente, aqui é o quebra-mar que leva lá pra longe mesmo Olha como é lindo, gente E não vai bater foto, como é esquisito Mas é bem iluminado E não vai bater várias fotos Incrível Sorrindo Pronto Todo mundo pra lá, vai olhando Olha pra Samuel Pra Milo É Gu Pronto Incrível Tá, tá só gravando Batei Pronto Pronto Gente, que incrível Vai, vai Ela ficou brincando nos meus pés Vai, vai sorrir pra foto Vai Vai todos Todos Vai, uma, duas, meia e já Pronto Tá certo Mãe 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 Mãe, fica aí Olha como a onda é linda O que? Vou não Vai sorrindo Tá legal Me pira Tá legal Tá legal Vai Pronto Pula Me deixa despedir Vai, quem é que vai pular batendo foto? Eu não pulei nada Eu não pulei nada Eu não pulei nada E vou dar uma chinelada 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 Onde a criança tá Um, dois, três Corre Vai, pula Vai, mãe, pula Ficou legal Olha a lua Olha o sol Especial véspera de Natal, né? É Vê se ela aparece Quando a gente tava lá A gente via mais embaixo Gente, quando a gente tava ali A gente viu algo bem lá A gente pensava que era o quê? Um barco Mas não era E olha como é que tá ficando legal a lua Vamos ver se ela aparece mais Preto e branco Ela tá alaranjada Vamos esperar Espera aí, ó Ai, se escondeu As nuvens estão se escondendo Tá lenta Gente, ela tá escondida Mas tá bem bonita Vamos ver Olha, tá saindo Eu fico muito medo Esse é óbvio O que é isso, mãe? É o sol É a lua Olha, olha É porque tem muita nuvem Mas você vai ver que a cara não velha é o outro Ela é o quê? Ela é o quê? Olha, tá saindo do foco Mas a lua cheia foi a folha que foi ontem É a última lua cheia do ano Mas acho que ela tá se confundindo o dia Porque ela quer sair de novo Ela é a estrela, minha filha Pois é Ela tá se escondendo Ah, pare Olha, embaixo ficou claro Não foi? É, embaixo ficou bem Gente, olha só aquela lua ali, ó É a lua cheia Oh, mãe Que bonito, mãe Eu tô de boca aberta E eu tô com boca aberta Ela tá se amostrando Olha só, mãe Porque aquela nuvem estragou Me dá um outro Gente, olha, tá bem claro o céu Ficou bem laranja Incrível Meu Deus Que lindo Gente, tá lindo, lindo Mãinha, olha, mãe Olha só Mãe, olha Dá pra ver melhor na câmera Eu tô gritando, não Meu Deus Não, Isaac Não é pra todo mundo, não, viu É exclusivo para mim Nenhuma vez eu ando na Ritinha Olha a Fala, como tá bonito, ó Meu Deus Tá acontecendo isso em vários cantos do mundo? Mas que falou Mas que falou Acho que é pra ser louco Se você falar isso mais uma vez Que vai acontecer mesmo Olha só Vai, Mestre, vai Pronto Ficou legal É porque tem muita nu Eita Eita As crianças caem Pula, Mestre Perdeu a siné... Ah, tá Vai Gente, a onda tá bem Acho que já Tá gelada Vai, joga, joga Com as fotos tumblers, ó Eu vou bater uma foto tumbler deles Bem legal Vou bater foto Aqui, gente, Natal Já bati a foto Vai, vai Agora caiu nada Ai, ai, que graça Então, nós já bateu foto, não foi? Não E agora nós vai ali, gente Ó, bater mais foto As coisas boas da menina Pois é, gente Gente, curtam e compartilhem no YouTube Por favor Eu cortei meu Gente, aqui é minha prima Tá certo? Mércia E agora nós vamos lá A gente vai bater outras fotos E vocês vão ver tudo que vai passar aqui do lado, tá bom? Figue-zague Figue-zague, filmando Batendo foto Cada parte, né? É, que legal Gente, nós bateu várias fotos bem legais Vou mostrar pra vocês, né? Gente, é como eu digo Curtem a página de Samuel No YouTube Por favor, fiquem ligados, ó Sempre tem vídeos novos Todos os vídeos Gente, ela é nossa atriz, tá certo? Ela tá aqui porque ela vai bater várias fotos legais Então vamos lá, né? Vou começar nosso Vai Olha a seca, bebe Como é que você?